Fala pessoal do YouTube, bom, tá vendo aí né, erro do e-mail, o e-mail já existe, e-mail já existente Bom, como é que faz para corrigir isso, tá? Então, enquanto você está vendo aí no vídeo Eu tentando inúmeras vezes aí, sempre vai estar dando aí que o e-mail não existe E ó, o mais importante de tudo, não adianta você inventar um e-mail, tá? Vai lá, faz qualquer tipo de e-mail aí, inventa qualquer coisa, arroba gmail.com Vai passar por ali, mas vai chegar lá na frente, vai pedir para que você entre no e-mail e confirme E aí ferrou, porque você inventou um e-mail que você não tem acesso, você não vai conseguir Bom, por que está acontecendo isso? Isso daí é um bug, isso aí é um problema de sistema da Caixa Econômica Federal Mais um, né? Não tem mais o que inventarem aí de dar problema, para dificultar o pessoal ter acesso aí A toda a plataforma para conseguir resolver O que acontece? Como é que o e-mail já tem como existente? Não é que alguém foi lá e se cadastrou, está tentando te fraudar Até pode ser isso, tá? Não estou dizendo que não Mas a maioria das vezes, o que que é? Se você tem conta na Caixa, ou já teve Você, provavelmente você cadastrou seu e-mail para contato E aí está batendo este e-mail que você está colocando Com o e-mail que ele já tem no cadastro Aí deveria ser uma coisa até de segurança, né? De falar, olha, a pessoa que está se cadastrando já é cadastrada com a gente Então, a segurança, o nível de segurança aumentou Mas não, dá novamente como o e-mail já cadastrado na Caixa De uma outra conta que não tem nada a ver Um período até que não teve nada a ver E aí você não vai conseguir, tá? Então, qual que é a solução? A solução é você abrir um novo e-mail Então, você cria um novo e-mail Vá lá no Gmail Vá em qualquer plataforma que tenha e-mail gratuito Faça um e-mail novo Diferente do que esse aí que você usa normalmente Acesse esse e-mail e manda mensagem para ele Para ter certeza que ele já está funcionando direitinho E aí sim, aí você vai lá no aplicativo Caixa Tem Joga esse novo e-mail que você fez Vai chegar mais à frente Ele vai estar solicitando confirmação de dados E aí você vai entrar no e-mail lá Vai clicar no link E ele vai estar confirmando aí E te dando acesso Beleza? Então, infelizmente, é isso aí, tá? Então, eu tentei várias vezes Tentei colocar o e-mail da filha do beneficiário dessa conta E aí a gente conversando tudo A gente descobriu aí que ele já teve conta na Caixa Ela tem conta na Caixa E aí os e-mails que eu estava tentando colocar Que eu também já tenho conta na Caixa Todos eles já estavam cadastrados E por isso aí a Caixa não liberava Bom, agora aí eu criei um novo e-mail E aí está pedindo a verificação É aquilo que eu falei, né? Então, se você deu uma despertinha E inventou um e-mail que você não tem acesso Vai chegar nessa hora que você vai quebrar a cara Porque ele não habilita para você continuar Agora vai, está vendo? Habilitou, ó E agora você pode prosseguir Esse negócio da biometria Que você pode pular isso Então você clica para voltar ali na setinha em cima Não precisa habilitar a biometria E aí você já tem o acesso ao Caixa Tem Beleza? Então é isso aí, pessoal Boa sorte para receber Um abraço e até mais